Música 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 Oh credo, olha o que eu digo O jogo em si Não tem aqueles que carejumps estão a haver Mas não deixa de ser de certa forma intenso Oh Oh que caralho é essa porra Credo Filho de uma égua Gamers O meu nome é Jogador Plays e hoje Trago comigo um dos jogos que eu mais Esperava jogar Infelizmente na altura do acesso antecipado Eu não pude trazer porque o meu computador Não aguentava Mas este mês de agosto saiu finalmente O jogo final The Mortuary Assistant Tendo concluído o nosso curso Em ciências mortuárias Nós começamos o nosso estágio No Riverfield Mortuary Uma certa noite é chamado Para trabalhar e para lidar Com alguns embalsamentos A morte infelizmente não tem horário Mas há algo diferente Sobre estes corpos Porque há algo diferente sobre ti E eu quero dar um grande obrigado Aos devs por me terem enviado a chave do jogo Se tu por acaso tiveres interesse no jogo Não te esqueças de verificar por ti mesmo Se viés a gostar do vídeo Não te esqueças de deixar o teu like Sem mais demoras gamers Vamos ver como é que está o começo Do The Mortuary Assistant Vamos a isso gamers I'm so glad It's almost over Congratulations Thank you I'll never understand Why you chose such a macabre field There's nothing disturbing about it It's just that But I'm proud of you I really am You've come so far So You haven't told me what's next Will you get a job where you are Or They actually have everyone they need But My old teacher Mr. Delver Transferred me to his office To finalize my internship there Oh Well that's good I remember you mentioning him Where's he located Are you moving away from me No No I'm not moving He's actually located around here River Fields Oh Rebecca I don't like that Grandma Even I've heard things about that place Just be worried about you People Make up stories Death is a scary thing To a lot of people And we try to explain things We don't understand And we want comfort When we lose someone we love I mean No one's embalming any ghost bodies Or whatever It's fine Right Right I'm sorry But I Wanted to give you this anyway So Here I don't know if I want that Just take it please It should be yours anyway Thanks All right Enough spooky stuff I'm so proud of you When is all this happening When do you start I've actually been there for a few weeks now My review is tomorrow All right Here we go I don't know if I want that I don't know if I want that I don't know if I want that Bem Chegamos ao meu novo trabalho Vamos lá ver como é que eu me salve O que é que temos para aqui Rebecca Uma última coisa que me esqueci de lhe dar Pega um lápis na minha mesa e assina Obrigado O IPS Boa sorte Ok Usa um lápis para assinar a papelada Inventário rápido Acesse o inventário rápido E escolha o item que deseja usar Parece-me algo super normal Está assinado Vamos lá Nem sequer levo o documento Não levo nada Rebecca Oi Great Perfect timing Olá Doutor I just finished with Mr. Dalton here Please wheel him back to Cold Storage And bring us Mrs. Page Ok Combinado Combinado Doutor Combinado Olá Sr. Dalton Como é que passou a noite Está bom Estou a ver que Continuo Olhos chatos Por favor Não os abra Senão eu vou gritar Não Não os abra Está bem Então A noite foi boa Como é que correu Tudo bem Como é que foi a consulta com o doutor Diga-me lá Foi Foi tudo aquilo que imaginava ser Ou não Pronto para voltar para a arca figurífica Não se preocupe Sr. Dalton Acredite Vai lá estar Muito mais fresquinho Do que está por aqui E pois Vamos já levar a maca aqui para o lado E vamos lá levar o Sr. Lá para dentro Divirta-se aí Sr. Dalton Obrigado Agora tiramos daqui A senhora Muito bem E vamos lá pôr-lhe a maca por baixo Está feito Eu não vou puxar isso Para dar muito trabalho Bem doutor Está aqui a senhora Ok Estou acabando aqui Estás a jogar solitário Estás a jogar solitário Estás a sair do seu caminho Quando estiver terminado E deixo-te entrar aqui Tens um erro No computador Não sei se tu sabes Eu não sei se é uma imagem Ou uma referência à Silent Hill Não faço a mínima ideia Se souberem Digam-me nos comentários Prancheta Uma prancheta usada Para formulários E acompanhamentos De tarefas Do necretório O que nós temos aqui Então é Dorothy Page 87 anos E temos que ver O que é que ela tem Temos que registrar As marcas do corpo dela Que ela parece ter aqui Esta marca Na perna E aqui Tem alguma coisa Nesta mão Podemos girar a mão Não Não tem nada Não lhe roubaram ainda O relógio Deixa cá ver Estes altos windows Nunca ficam lanchadas Eu não sei se isso é um bom sinal Sabes Girar O que é que vamos girar Ah podemos girar o corpo da cota Ok Isso eu não sabia Vamos então agora A cara Porque ela tem aqui Algumas marcas na cara Nada de especial E gira para o outro lado Nada de especial Quer dizer Tem aquela coisa enorme na cara Que eu não diria Que não é nada especial E o que é que temos para aqui Para uma mulher de 87 anos Eu deixo-me que diga Tens com um peito Muito bem feitinho Sinceramente Os meus parabéns Conseguiste conservar bem Até a hora da morte E eu não sei se esta é a última marca Que eu tenho Deixa cá ver Se me falhou alguma 5 de 6 Já Não tenho nenhuma Num braço esquerdo Nem no braço direito Não parece lá Lá ser muito normal Deixa lá girar isto Como deve ser Era aqui tão pequenino Ok Não esqueça de tirar o print Para o front desk Para o Zou E adicionar o pacote Para a família Depois disso Nós vamos começar Eu sei que comecei agora Aqui a trabalhar Mas o que é que tu estás aqui a fazer Isso é que eu gostava de saber Então Vamos dar aqui A entrada número 1 Oi O que é que se passa? Eu não disse nada Você está bem? Não Alguém falou comigo A dizer que eu estava cansada Ok Entrada 1 Nome Dorothy Page Idade 87 anos Na cabeça Ela tinha uma Emangioma Está feito Enviado Tchau Corro bem Corro bem Nada mal Doutor Ah não era isso que eu queria Queria saltar da alegria Mas não dá Relatório de embalsamento Papéis do necretório Relacionados ao manuseio do falecido Arquivo na recepção Para que fique disponíveis No caso solicitado Então vamos lá seguir As pegadas radioativas Nada mal E vamos lá Arquivar o nosso relatório Tem mesmo que ser Tem mesmo que ser Prenda a boca fechada Com o injetor Então vamos agarrar primeiro aqui Estas coisas mais pequenitas Porque para as grandes Nós não temos muito espaço De mão Por isso agarramos primeiro As coisas mais pequeninas Mas há umas aqui Que ficam na nossa mão E a nossa mão Bem só podemos Vá uma coisa Por mão Por assim dizer E vamos lá Pechamos isto para cima Paz 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 Ainda bem que estás morta A mulher a sério Que neto Não gostava de fazer isto Quando estivesses viva Fazer a cena dos olhos Colocar os tampões Temos que abrir aqui os olhos E agora temos que colocar os tampões E agora fecha a pestana Está feito Vamos levar este Hum Às vezes temos químicos Que não foram distribuídos Eu vou fingir que acredito Tu sabes que a reputação deste sítio Não é lá muito boa E tu dizes-me essas coisas Eu não sei se acredito em ti Isso Apanha lá as coisas Caius Faz favor Que alguém tem que trabalhar aqui Já que tu não queres fazer Nada de nada Faça uma incisão Na artéria cartórica Aqui ao pé do pescanhoço E abre E boa E agora temos que pôr A pinça arterial E agora a sonda de PVC E agora vamos ligar a máquina Vamos ligar a máquina Que faz um barulho Do caraças Credo A quantidade de fluido vermelho Acho que encontrei De onde é que nasceu A polpa de tomate Ok A máquina está a acabar Entretanto eu tenho que encher Esta bolsa de infusão Que está cheia E agora vamos desligar a máquina Vamos lá Abrir-lhe aqui Isso mesmo Até o esófago Se nos lábios Oh carassas pá Ela está se a desfazer Eu acho que isso era Muito forte O que? Por que não Por que não pôr-la lá dentro Eu já fiz tudo Sério? É só pôr-la lá dentro Eu já fiz tudo Uh Você está seguro? Eu já estive aqui Não se preocupe Você está fazendo ótimo Eu vou pegar o último De seu trabalho Sorte-o hoje E chamo-te para o primeiro Ok Obrigado Obrigado Então Tchau Até amanhã Mas Tens a certeza Eu posso aplicar o resto do hidratante Não há crise Eu só estava a ver coisas Mas Tirando isso Nada de especial Ok Obrigado Tchau Até amanhã Deus um queijo Foi só Realmente estranho Então alguma coisa Acabou Isso não é um grande Não, eu sei Não, 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 não Não foi mesmo É minha culpa Mas ele me mandou Right after I'm just Really worried Ele era Ele deveria finalizar Minha stuff E ele disse Ele deveria Ele deveria Ele deveria Ele disse Então É Isso É Ótimo É É Ele só Ele não Fíjole Ele Ele disse 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 Não, não. Eu queria me desculpar. Você fez um trabalho fantástico, mas não me sinto muito bem. É por isso que eu me chamo. Eu sei que é tarde, mas nós só temos três novos cadavros, e ninguém pode entrar agora. Eu esperava que você pudesse vir e cuidar deles. Bom, mas... é... você está? Eu, claro. Excelente. Você me faz um grande favor. Eu me cuidarei o resto do seu onboarding. Nós estamos todos sete. E o novo badge e o seu personal belongings drawer em cima. É ótimo. Obrigado. Eu estou em meu caminho agora. Espero que você se sente melhor. Obrigado. Eu vejo você amanhã. Tchau. Pai. Pai. Ele me mandou. Ele me mandou. Ele me virem aqui ontem. Veja? Eu disse que estava tudo bem. Feliz. Obrigada. Eu tenho que ir. Tipo, agora. Eu vou falar com você depois. Eu não quero te dizer malzinho, mas porque é que tens o microondas quase perto do chão? Onde estão as minhas mãos? Por favor. Ok, Giselle, irei para trás e começar. Está trancada. Onde é que está a chave? Calculadora, chave! Oi, Rebeca. Mr. Delver, eu preciso de ajuda. Alguém está fora da mortaria. Só tenta ficar calmo. Eu sei que você está assustado. Eu vou deslocar a porta em um momento. O que? Isso é muito sábado, mas escute-me. Temos que começar logo. Desculpe. Eu não sabia até que isso se tornou esta noite. Que estava aqui. Mesmo bound para você. Eu não tinha jeito de saber que a possession começou. O que? Isso não é engraçado. Você tem que tomar isso seriously. Você tem que acta rapidamente. Isso é incrível. Eu só deixei. Eu só deixei. Você não pode deixar, Rebeca. Eu não posso deixar isso para você. Ou para outros. É muito perigoso. O que eu devo fazer, então? Muitos membros que eu trabalho com a noite estão bem. Então nós ficamos calmo, ok? Nós abalm. Fira o papelão. Tudo. Tremendo como um dia normal. Ficando fokuserá ajuda. Eu deixei algumas coisas para você na mesa. Eu vou chamar de novo quando você chegar à casa. Não, espera. Então é o que está ligado. Isso é louco. Era mesmo ele que o estava a ligar de lá de fora É a mesma série Provavelmente É um fusível Vamos levar os fusíveis connosco Provavelmente vão fazer Falta para alguma coisa De calculo eu Onde é que é que está a chave? Ah se calhar está aqui Onde diz Rebeca Temos então a chave velha Chave do corredor e um gravador Muito bem A chave do corredor Exatamente Muito bem Bem o teu chefe aparentemente Ah sério deixa eu mexer ao menos a porta Tem lá calma contigo Achas que eu não estou assustada ao suficiente não? Tudo bem, escute cuidado Eu estou desculpa Mas esta toda coisa é extremamente Unprofessional Se isso é como você tratou de novos hires Eu não acho que eu posso trabalhar para você Isso não é engraçado Rebeca, você não tem que acreditar em mim Um número de cassetes para te instruir E a esperança Que ter um objeto físico Com um mensagem desconhecido Onde vai te ajudar a ficar Estar no fundo Eu não vou te chamar de novo Você não pode confiar os telefones Qualquer coisa pode ser manipulado Escute as notas Ok Isso é fácil dizer Isso é tudo coisas muito fáceis de dizer Agora Agora Eu já vi pelo menos duas cassetes Bem Aqui não há nada Aqui nada Ok Pegamos na primeira cassete Uma pequena fita cassete rotulada Um sistema turno da noite O que é isso? Isso contém toda a informação sobre o processo de expulsão, as ferramentas que usaram, e, mais importante, todas as marcas dos nomes conhecidos demoníacos. Se você nunca esquece o que fazer, repartilha essas tapas, ou se inscreva no database. A coleção de demoníacos é a parte mais importante do puzzle. Você vai precisar essa informação. Minha ID carda está na minha personalidade. Na trás é o passcode para acessá-la. Use-la. Ele falou qualquer coisa do passo, mas a única coisa que eu vejo aqui, sinceramente, é este manuscrito que eu posso ler. Está aqui outra cassete. A cada momento, o demoníacos está funnelando sua energia através de você, te fortalecendo, até que você esteja capaz de resistir. Identificar uma entidade demoníaca é um balanço delicado. Quanto mais você esteja da possessão, o mais tempo você tem. Quanto mais você esteja, o mais o demoníacos será conhecido. Deixando-se a informação para compreender a sua nome e o corpo que ela está confundindo. A única forma que eu encontrei para dizer o quanto longe uma possessão está em sua própria, é para escritar em um pedaço de papel. Não pense nisso, apenas escritar. Olhe de cuidado. Se você percebe alguma coisa estranha, está começando a ter cuidado. Há um notepad e um pêncil na mesa, na sala de frente. Deixando-se de tempo para tempo, pode dar uma ideia de quanto tempo você pode ter. Deve ser estes que têm o nome. Eric Ranger. Então venha lá a senhora Eric Ranger. Agora, onde é que raia que está a Maca? Oh... Criminal building. É, mas ele não parecia assim um prédio muito velho, para ser sincero. Cagona. Alguém está assustadiço. Alguém está muito assustadiço hoje. Tudo bem. Vamos ver a você. Ah, está aqui o cartão. Cartão de acesso. Crachado de trabalho do Sr. Delver para coletar corpos em hospitais locais. Acesso completo. Boa, vamos levar... Ah, quer dizer, não posso levá-lo. Raymond, eu preciso muito de uma chave para o alçapão lá fora. Estamos com poucos limpadores e vão ser mencionado ter guardado-os lá. Eu sei que não confio em ninguém para ir lá, mas ter uma cópia da chave traria as coisas muito mais fáceis para todo mundo. Zoe, cá no braço. Oh, caraças! Ah, fósforo? Hello? Oh, Zenabo! Credo, quer me enfiar no canto. Não, não. Um novo trabalho. Estou saindo de aqui. Vamos, vamos, vamos embora, vamos embora. Eu quero ir à escola. Um novo caminho de carreira. F*** isso! Sim, sim. Eu concordo. Não, não, não. 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 Talvez tudo está bem. Está bem. O que? Não, não. Eu estou dizendo coisas. Eu preciso voltar para o trabalho. Está bem. Eu acho que já estou a ser possuída. Boa, boa, boa. Já não posso fugir do trabalho. Ainda ninguém gritou. Não é nada mal. O gajo se virasse para mim. Aaaaau! Ai, era bonito. A sério. Ai é que eu me cagava mesmo todo. Além de se ele se levantasse assim do nada. Agora, os olhos. Oh, boa. Oi? Como é que eu vou encontrar o nome do demónio? Alguém me sabe dizer. Metanol? Oi? O que é que a porta estava aberta? Oh, credo. Oh, pá. Oh, pá. Oh, pá. Elda Ford? Olá, Elda. O que é que andas a fazer? Hã? Eu estou todo arrepiado. A sério, gamers. Elda Ford e depois temos este aqui também. Anda cá para fora. Tudo cá para fora. Ah, reagente está no velho armário. O velho armário é este. Deve ser aquela chave velha que eu tinha. Uh, está aqui a outra cassete. Ferramentas de expulsão? Para banhar um demónio para o inferno, ele deve ser ligado ao seu corpo escolhido e ferido. Os três objetos neste cabineiro são as suas ferramentas. Primeiro, a tableta de clay no centro é chamada Mark. Colocar os pequenos pedidos na configuração correta vai chamar o nome do demónio. Hmm. Segundo, as botas no top shelf são especiales reagentes que reagirem ao Mark. Add uma botas para a mistura embalmagem durante o processo. Quando o Mark está colocado no corpo correto, com o reagente dentro, ele vai provocar o demónio para ser ligado a ele. Precisa atenção aos signos que você escolheu corretamente. Eles podem ser evidentes ou extremamente subtítulos. Uma vez que você é certeza que o demónio está ligado a seu vaso, ele vai cair. Tentando que se inscrever no nosso mundo, Finalmente, os 가�ores a正as de papel estão chamadas de ladrões. É preciso inscriber as sigilas ao nosso mundo para começar a evocação. Você precisará de encarar essas sigilas para tre justos que usam. Pegar uma ladrões para seעar à morte. Se ele começa a brilhar e ferir, você está já perto. Quando o papel combuste, a sigil tem sido revelado em algum lugar. Eles podem estar por onde estão, Então, olhe no pão, sob objetos, dentro da furniture, em qualquer lugar. O demon vai inscriver os sigilos ao tempo para tentar esconderá-los, então veja regularmente. Uma vez que você descobre os sigilos, use o data de night shift para decidir qual demon você está lidando com, e use esse conhecimento para criar o marco. Os passos são simples. Coloque o reagente para a mistura embalmante, unha o sigilo, construa o marco e coloque no botão. E então, quando você está certo, bora-se no retorno. Tipo, eu vi a fazer efeito. Oi, 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 oi. Quem é que está a chorar? Uma foto? Uma foto pequena, frente, 1970. O verso, o ano da chegada da casa da morte, o nascimento do seu criador, o número completo será seis. O número completo será seis? Temos uma data, 1970 e o número completo, é a única coisa... Ok, deixa lá ver, eu tenho que tomar atenção... Se aparece alguma coisa... Ahá, ok, agora eu vi. Isto parece ser uma espécie de âncora. Então, quer dizer que, se calhar, ainda há bocado, apareceu também aqui uma marca algures, que tinha sido aqui no corredor. Mas eu, sinceramente, não vi nenhuma... Ah, está na porta, gamers! Ok, então temos uma espécie de T. Onde é que está o tal T? Este apareceu em segundo lugar. Eu não sei se isto é por esta ordem ou não. Mas já temos duas marcas feitas. Oh, uma chave secreta! Chave velha grande, uma chave velha. Não sei a quem pertence. Bem, agora pertence-me a mim, a mais ninguém. Ela abana por todos lados. Oh, credo. Oh, não se vê nada, a sério. Onde é que ré é que é a luz disto? Oh, eu não quero andar aqui a usar palpões. Ah, usa o fósforo! Por que não? Por que não? Por que é que não podes? Ahn? Sabes-me dizer? Eu não vou ali, eu não vou ali. Está, está, está decidido. Três marcas, vamos lá registrar ela ao comp... Oh, que caraças! Oh, boa. A sério? Não se brinca com a luz, pá. Ainda vais fundir a lâmpada. Fica aí, mulher. Ah, este é que deve ser o código. 7, 3, 8, 1, 3. E há, é mesmo! Base de dados turno da noite. Esse banco de dados é uma coletânea de todas as minhas descobertas relacionadas ao banimento de demónios avarentos. Suas histórias e as ferramentas que encontrei por meio da minha pesquisa. Todas as relíquias restantes de anos de viagem foram compiladas aqui. Então, nós temos a história dos demónios em identificação de uma ocupação demoníaca, sigilo dos nomes dos demónios. Vamos lá ver o que é que isto diz aqui. Todos os demónios avarentos pertencem a uma das três casas de serviço. Nos salões de Satanás, as casas do pecado, o verdadeiro nome de um demónio é composto de quatro sigilos de servidão. Abaixo estão as três casas e todos os demónios avarentos conhecidos pertencendo-os a eles. Pode ser qualquer um destes dois, o que não é fácil de decifrar sem o terceiro. E, de qualquer maneira, eu não tenho aqui o corpo que ele quer usar. Mas já sabemos que é da casa da desolação, o que não é nada mau para uma descoberta assim rápida. Oh, credo. Olha o que eu digo. O jogo em si não tem aqueles care jumps, estão a ver. Mas não deixa de ser, de certa forma, intenso. Oh, caraças, porra! Credo, pá! Filho de uma égua! Caraças! Que cagasse que eu apanhei, a sério. Ia-me dando um ataque cardíaco. Ah... Olá? Ui. Oh, que é a ser outra vez? Ui. Ia, eu acho que ele está a perceber este corpo. Eu acho que ele está a perceber o corpo da velha. Até agora a atividade tem sido mais forte que o corpo da velha. E apagou-me outra vez a luz. Oh, sério? Oh, um bracinho. Onde é que eu estou? 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 É o que eu estou a dizer. As coisas são fortes com aquele corpo. Eu não percebi nada do que é que tu disseste. Espera, aquilo tem dois, três, quatro traços antes do 44. O que é que isso quer dizer? Onde é que eu estou a dizer? Onde é que eu estou a dizer? Como é que eu vim aqui parar? Onde é que eu estou a dizer? agora, mas deixa eu ver se posso... entrar aqui Ok, mexeu os pés F*** F*** hele? Ele? Por que és tu te fraz? Vou te matar ¡B." Pobre instrução visita Bingo Já te tenho Bacano, aquilo é uma espécie de 3 Não era assim? Desolação é este aqui Se eu não me engano É o Varic Deixa-me só ter a certeza se foi esse o símbolo Que eu pus aqui Foi mesmo esse símbolo As manifestações com este corpo Têm sido demasiadas Por isso eu vou pegar a marca Não sei para que é que agora tenho que fazer com a marca Sinceramente não faço a mínima ideia A marca vai ficar Tenho sim senhora Vai para o inferno Vai para o crematório Adeusinho Eu não sei se o focho vai ser preciso aqui Desejem-me sorte gamers Por que é que a porta está fechada? Por que é que a porta está fechada? Oi, oi Será? Bem, eu ganhei um troféu Que foi de queimar um corpo Sem ter feito o embalsamento a todos Acho que acertei o corpo Acho que acertei Oh, graças, papo Que explosão de porcaria Será que eu ganhei? Oh, não, não, não Vai, Tamara Show Show, demónio Show, show Show Eu não estava à espera de conseguir acertar à primeira Não estava Acho que me vi livre de um demónio Ser uma mulher livre para a vida toda Talvez Agora aparece aqui o Raymond Ah, passei a noite Por que? Por que? Então, há sempre uma chance Isso vai acontecer de novo Não importa onde você está Eu não quero isso Eu só quero deixar O que eu faço? Eu estou desculpando Mas não vou voltar Eu estou desculpando 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 E passei o resto de meus dias em medo Ou eu posso aprender a enfrentá-lo E manter uma semblante de uma vida normal Normal Certo Não é uma vida que eu gostaria de para ninguém Mas escolher entre uma vida de medo Ou de controle Você é a primeira pessoa que eu conheço Para enfrentar essa hell E sobreviver Então eu estou oferecendo A diferente tipo de trabalho Work the night shift Learn what I know Give yourself a chance At a life beyond fear Eu não sei o que você experienced Mas eu sei que Usa as partes de você Contra você O que mais você experimenta O que mais você confronta A partes de você Mas através Você vai ser unbreakável Eu estou oferecendo As ferramentas para tomar controle A escolha é a sua Eu espero que você volte É um pedido Bem Que eu tenho que tomar Uma decisão bastante importante Não é? Neste caso Final 1 de 5 Turnos concluídos 1 Vezes possuídas 0 Demónios banidos 1 Corpos embalsamados 2 Corpos queimados 1 Eu desconfiei logo Que fosse Ali aquela mulher Porque a atividade toda Naquele segundo corpo Podia ser Mesmo só por ser Pela história Talvez Só por ser o segundo corpo E a atividade De ser toda ali Mas Eu desconfiei que não fosse Eu desconfiei que fosse Mesmo Aquele corpo E Felizmente Não estava Enganado Mas Gamers Isto foi Então The Mortuary Assistant Quase toda a gente Falou deste jogo Quando foi o seu Acesso antecipado Eu cheguei a ver Alguma gameplay Simplesmente A paixão de E tenho que dizer O jogo Não desiludiu Scarejumps Não é tudo Gamers O ambiente Que este jogo Traz É Terrorífico Faz mesmo Arrepiar E os Scarejumps Estavam Realmente Muito bons Adorei E irei Continuar A jogar Mais De The Mortuary Assistant Mas claro Eu quero saber A tua opinião Da versão final Do jogo O que é que tu achaste Gostas Não gostas Ou não és fã De jogos de terror Simplesmente Não gostas deles Se acabaste por gostar do vídeo Espero que tenhas deixado O teu like Porque me ajuda Bastante aqui No Youtube Subscreve Se fores aqui novo Eu não tenho mais nada Para trazer neste vídeo Por isso Gamers Continuem a jogar Não gostas